Fala, galera do YouTube, meu. Baseada, aqui é... Tá gravando? Tá gra... Tá gravando? Não sei, meu. Tá gravando? Tá gravando. É, viu? Tamo fazendo um vlog aqui, meu. Praticamente, a gente tá numa escola. Ó, só que a gente esquiza o ponto, tá ligado? Porque as pessoas vêm um pouco... Corre, meu. Tá andando em ciclo, velho. Ó, vira à esquerda. Ó, labirinto aqui, cara. Ah, ajuda, meu. Nem precisa. Ó, rapazadinha, agora sou eu que estou julgando. Eu que vou gravar aqui o vlog, ó. Ó, que transição foda, velho. Olha aqui, ó. Ó, antes que perguntem, pô. Não tem como tu pegar e vir pra cá, ó. Só tem um caminho, ó. Não tem... Nem tem sombra nesse jogo, ó. Não tem como passar aqui, ó. A lixeira não interage com nada. Para com essa p... Aí, ó, dou nota 6 de 10, hein. 6 de 10. Ele é bom. Ó, 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 ó. É só se aproximar, ó. Ó a putaria. Aí, é todo lagado, todo bugado. Aí, o capeta aparece aí, ó. Só porque tu tá aqui. 10 FPS. 10 FPS. Aí, ó, tu abre aqui automaticamente. Já tomou no... Ô, rapazadinha. Já abre. Corre. Ai, caralho. Ô, Deitinho, já abre essa porra aqui, ó. Tu não tem nem como correr nesse caralho. Ai, no controle vibre. No controle vibre. Vamos. Ai, caralho. Fudeu, caralho. Fudeu, rapazadinha. Ai, eu tô morrendo. Pô, o controle vibra e faz uns sons estranhos, pera, assim. É o realismo. É o realismo. É sim, que é assim, porra. É foda. Tá andando em círculo, porra. Não, não, não tô, não. Pô, caralho. Onde eu tô? Onde eu tô? Não sei. Caralho, eu tô andando em círculo. Você que pariu. Onde eu tô, caralho? E eu sei lá, porra. Ó, mas que pelo menos vocês tiveram a introdução, tá ligado? É só tu andando em círculo e tu não é morto, pô. Deu certo. Deu bom? Quem morre passa o controle, né? Aquele pique. O bicho tá atrás de mim agora. Olha pra trás, tá já? Pra trás, só pra ver se ele tá. Não tá, não. Não tá, não. Pode até voltar. O que? Mas eu acho que não, tá gravando. Tá, tá. Tá gravando. Claro, tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Porra, mano. Pode ir ali, né? Ó, dá até uma agonia, porra. Vai. Agora vamos, vamos, vamos tentar tentar ir rapidão. Só correr nessa troca. Pô, não tem como correr, cara. Isso dá agonia. Pô, é tudo escuro, cara. Eu quero não ver nada. Pô, eu não sei se eu tô meio mil, porque eu só não tenho como ver nada. Tá mil? Mil? Puta que pariu, que pudeu. Caralho. O bicho tava longe ainda, hein? Sacanagem. Sacanagem. Tava, eu passei na porta, ele me deu uma peixinha. Sacanagem. Ele pegou uma peixinha, ele me deu uma peixinha. Porra, cara, né? A gente não vai passar na peixinha, porra. Essa menina também não corre. Tá louco? Nossa, isso aí eu não me arrumou desse, porra, né? Essa é a porta, né? Abre, porra. Não, é que abre um, hein? Foi, dorme, dorme. Nós indo no mesmo lugar. É, que é a minha alternativa aqui. Pô, mas daí que cortou pro bagulho e ficou diferente. Nossa, se eu olhar pra trás, não vai ter nada. Ah, não, não. Olha, em outro lugar. Oi, cara, ali, tá. Corre, filha, cara. Corre do demônio. Cara, a função quase vou me pegar. Quase vou. Que nojo. Vai, vai. Cadê o caminho, porra? Ah, sim. A sacanagem no mundo do game. Ela cansou de meus games. Oh, voltou no tempo. Porra, um bicho é uma boneca de macumba. Ainda é rosa. Ainda é rosa. Porra, cara. Porra, dá até uma filha. Oi, se eu não correr, cara. Se eu só... Só pegar ele. Eu não nasci, ó. Porra, calma. Porra, eu senti... Eu senti uma energia negativa vindo daqui. Pô, mas ela vai estar lá, cara. Então, porra, eu tô vindo pra cá. Se esse demônio vai estar no outro lado. Ela tava onde... Calma, 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 calma. Vai, que caralho. Volta, volta, volta. Volta. Caralho. Oi, se eu sonhei... Essa porra, ali, no... Não vai dar muito. Eu sonhei... Uma boneca rosa. Tá atrás de mim. Aí, a bandeira do LGBT. Que merda, hein. A lacração. Pô, vai em cima dela. Vai em cima dela. Vai em cima dela. Ah, eu esqueci o caminho. A lacração, né? A lacração no Luz de Deus. Pô, que tá aí. O Luz de Zag. Pô. Não, eu morro. Não pegou? 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 Ele tá atrás de mim. Pô, é só olhar o GPS. Olha ali, onde eu conheço. O GPS? GPS. Olha ali o Siloto. Onde é que é esse cara? O Siloto. Não, cara. Tô nos Luz de Zag. É só pra sobreviver, pô. Tem um cronômetro aí. Eu acho que é só pra sobreviver. É, Zora. Mas também é foda, porque é um de 27 minutos. Fiz nessa porra. Pô, a bilhete desgraçada aqui, pô. Ah, vai cagar. Fiz porra. Pô, cara. Eu acho que eu só quero ver o Siloto jogando, pô. Porque jogar é... Jogar é um bruxo. Ai, boneco de olhinho da desgraçada. Matou. Aí o vídeo dá duas horas e tu corta lá pra dar uns 15 minutos, tá ligado? 30 minutos de vídeo. Aí, rapaziadinha. Vamos dublar, ó. Porra, meu. Tá calor pra caralho. Caralho, meu nome. Tá maior caluzão. Porra, calo. Caralho. Porra. 40 graus nem é tão quente assim, meu nome. O seu ar nem pega mais, ó. O caro tá filtrando o seu ar. Abrir a porta aqui, ó. Vamos ver o que tem que tacar. Vem, caralho. Com você também. É, tu conhece o produto Jekiti. Que caralho, não conheço, meu. Não quero conhecer. Não gosto. Cara, maluco. Ai. Porra, então toma. Não gosta de produto Jekiti, caralho. Porra, que ombro afugência. Puta, que pariu, meu. Tá gravando? Vamos parar com isso que tá feio pra caralho. Olha lá, o bicho lá. Vamos ter alimento também. Não vai vir, meu nome. Porra, provoca um pouco, provoca um pouco. O negócio é só ficar olhando pra ele. Que caralho. O bicho é ruim, meu. Porra, todo lagado. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu peito. Eu treinei peito. Fica na fuga. Peito é o... Caralho, o negócio é treinar perna. Mano, é perna. Perna. Se quiser sim, mano. Porra, rapaziadinha. Vou... Uma arrafa d'água. Arrafa d'água. É. Caralho. Vamos por aqui, ó. O negócio é só... É só ficar aqui, ó. Só sobreviver. O máximo possível. É só pra gerar entretenimento. Eu não sou pro player. Eu não jogo jogo de terror. O negócio é só ficar aqui. Não tem nenhum final do que era. Não, não tem... Não tem um final. Final é... Inventa, tá ligado? Final é só... E fazemos. Caralho. Mas tem uma bota que dá pra ver. Ela não quer... Eu... Você tem que dar um olé nela e... E você não... Não tá muita foito, tá ligado? Caralho. Não tá muita foito. Porra e demônio, né? O bicho me ama, pô. Tá simpionista. Não tá muita foito, não paro. Ó, rapaziada. Esse vídeo é... É pura ironia, tá ligado? Não corra. Tá falando pra não correr. Não é pra correr. Não. Não. Então por que a gente tava correndo? Ó. Ah, vai cagar, porra. Não é pra correr, pô. Ai, ai. Não é pra correr. Não dá pra correr, pô. Tá, ela não deixa até ela correr. Não, tinha uma placa ali pra não correr. Por que senão é uma placa ali? Não sei. Não sei. Tá, cadê o bicho? É só na turma correr, não vem? É sério? Eita, tadinho. Eita, tadinho. Eita, tadinho. Eita, tadinho. O cara de chimpão no... Tem um problema. Tem um problema. Tadinho. É, pô, confia. Pô, cara. Uma vez um filósofo disse que... É só, tipo, tu não se emocionar, tá ligado? O bagulho é tu deixar a vida te levar, tá ligado? Ó, tipo, ó. A movimentação, tu não precisa correr, cara. É só tu saber de uma remolência, se eu não... A patada na parede. A questão não é, tipo, o tamanho. É a qualidade. Como é, amigo? É, tipo, uma vez a MC... Pô, vira, 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 vira. Uma vez a MC Pôrinha me falou que... Que botam. Tá ligado? Eu levei essas palavras pro lado pessoal, pô. Ai, cara. Eita, pô. Se fodeu. Porra, cara. Por que? Porra, já é a terceira vez que eu vou pro mesmo lugar. Eu não tô mais seguindo em frente, porra. Tá, cara. O jogo vai ficar em loop assim, tá ligado? O entretenimento não vai ser nem o cara zerar o jogo. Vai ser o cara sobreviver. Só levar susto. É, pois é, né? O jogo é foda, porra. Agora eu vou tentar fazer outra estratégia, né? Não tem mais nenhuma. Eu tenho. Não tem tudo. Não tem. Você pode ter tudo na vida. Não, mas... Mas... Porra, cara. Eu desisto. Não, não é porra. Não tem assim. Saca ali dizendo, olha, não corra. Dunque, né? Dunque, né? Vai, cara. O BBB tá massa. Ele tá por aqui, né? Pô, tu sabe que o BBB tá massa, né? Aham. Tem o Calabreso. Bota aí o trecho de todo. Aham. Galerinha, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Avancei muito na história do jogo. Eu zerei quatro vezes. Aham. Ah, o negócio é o seguinte, né? A questão de zerar, é um entretenimento, tá ligado? É. É como tu gravasse um vídeo do Siren... Do Siren Head. Siren Head. O jogo foi pra caralho, deu visualização pra caralho. É como tu tá rico pra caralho, pô. Tá dando uma coxinha de vermelho agora. A galera gosta de jogo ruim. E vídeo ruim, né? É, vídeo ruim. É o tu, Evan. Caralho, cozo. É. É só entretenimento, pô. É verdade. Ah, caralho, caralho. Pô, acho que eu tô no caminho certo, hein? Se ela gemeu, é... Se ela gemeu. Aí, ó. Isso, pô. Finalmente, uma coisa diferente. Ah, mas é só se... Opa, tá quase. What? Torou no volta, pô. Ah, não? Torou, pô. Confia. Aí, ó. Viu? Aconteceu tudo diferente, pô. Só dei um volta do meu... Que merda. Pô, cara, o que acontece se eu puxar um 3, 8... Coé, mané! Pô, se eu apertar o gatilho e eu dou um soco no bicho... Ué, por isso que não dá de jogar com mulher, né? O bicho não dá um soco. Não é murris, murris, é coisa de um... Pô, dá um... Com o celular na cara dessa bicha ali, pô. É, não usa, né? Tá com flash na cara dele. É, pô. Em todo jogo o cara usa a lanterna pra cegar o... Ninguém, pô. Caralho, eu senti uma... Ih, pô. O controle tá vibrando. Ih, caralho. O controle gay? Vibra... Ih, caralho. Eita, porra. Corre, filha. Corre! Ih, tá vibrando, tá vibrando. O bicho vindo, moleque. Para, tá vibrando. Caralho, ela tá aqui. Ih, cara. Ai, cara. Ai, cara. A última vez. Se eu não passar daqui, o vídeo se encerra. Turizada, deixa o like. Se inscreve. Se inscreve no canal. No canal. Como é, amigo. Compartilha com a geral. Cadê, cadê o caminho? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal igual um poço. Toda terça, vídeo novo. Vai parar de ser manal. Quê, tal. Tá, tá. Vai ser foito do nada. Ó, ó, ó. Ó, ó. Aí, ó. Ó, caralho. Peraí, pô. Pode só não olhar pra trás. Você nem cadê o caminho, mano. Aí, ó. Olha que... Mentira. Passei. Oxi. Caralho. O vídeo não vai acabar. O vídeo não vai acabar. Uhul. De novo, não. De novo, não. Chora não, vagabundo. Chora não, vagabundo. Cancelamento. Cancelamento em um dos games? Onde? Zap, zap. Ih, caralho. É dentro. Encontre o quê? Encontre o quê? A Maia. Ô, eu tô achando que isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Ela tá repetindo tudo. E repete no zap não é bom. Não, não é bom. Tá, pelo menos que eu vou agora. Rapazinha do zap. Não, calma. Tem que terminar por aqui pra começar no próximo vídeo, tá ligado? Não, porra. Tu quer fazer uns 30 vídeos. Vai fazer um de decente. Um de 30 minutos. Pô, tá louco. Eu tô até agora esperando vídeo novo no teu canal, meu. Que malu, maluco, filho. Com essa palhaçada. Já tem mais de 80 vídeos gravados, meu. E mais de 30 anos de idade, meu. Ô, pior que eu sou assim na vida real, rapaz. Ele é viado, rapaz. Não, tu é assim, meu. Eu sou bem assim na vida real. Ele é drag queen. Ele se identifica como não binário. Se vocês verem ele na vida real, vocês vão... Não. Oh. O quê? Uma japa. Eu dei um fone, meu irmão. Tá gostando do que vê? Ih, corre, negão. Depois dessa cena, é só atos e disto, tá ligado? Só no outro site. Continuação lá no site vizinho, tá ligado? Ô, Piatice, daí é um jogo, não é? Pô, eu achava que era uma gravação. Eu acho que... Parece vida real, também parece um jogo. Parece artificial. Pegaria qual? Nenhuma. Nenhuma. He-he. Começa com he-he e termina com ha-ha. Nós dá o... Cu porra. Pode estar gravando esse vídeo no domingo à noite, meu. Tenho um sentimento único. No domingo à noite. Mas quando chega o domingo à noite... Nós dá o cu porra. O bicho é muito louco, né? Eu vou estar enchendo de meme no vídeo. Não, não, não. Tu é o nome. Mas só um meme volante, meu. Irei parar por aqui, nessa... Não, deixa eu continuar, rapaziada. Rapaziada. No próximo vídeo, hein? Continuação no próximo vídeo. Dá like! AAAAAAAA!